Tem vários influenciadores falando dessa renda fixa que tá pagando 18% ao ano. Mas será que isso é seguro mesmo e vale a pena? Pra você que não sabe, a INCO é uma das principais empresas que oferece esse tipo de investimento, que pode ser conhecido como um investimento coletivo. Esse tipo de plataforma basicamente conecta pequenos investidores como eu e você a grandes empresas que precisam captar dinheiro pros seus projetos, como por exemplo, grandes obras de construtoras. Assim, você pode investir diretamente nessas grandes empresas e receber o seu dinheiro de volta com juros, alcançando grandes rentabilidades como 18% ao ano. Pra você ter uma noção, a taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia brasileira, atualmente tá em pouco mais de 10% ao ano. Se você investisse R$1.000 por mês nos últimos 10 anos com esse rendimento da taxa Selic, você teria mais ou menos R$207.000 agora, já com uma taxa de 18% ao ano. Você teria mais de R$310.000. E quanto mais tempo passasse, mais essa diferença de dinheiro iria aumentar. Mas tá bom, rentabilidade alta até os golpes promete. Por isso a gente tem que estudar pra ver se esse investimento é realmente seguro. No caso da INCO, ela é realmente uma plataforma existente e regulada pelo Banco Central. Por isso ela tá sempre sendo fiscalizada na sua atividade, de modo a poder garantir uma sensação de maior segurança pros investidores. Nessa plataforma, como eu disse, você vai estar encontrando investimentos coletivos de renda fixa. Ou seja, são tipos de investimento onde você sabe exatamente quanto e quando você vai receber. Diferente da renda variável, onde a gente tem, por exemplo, ações e criptomoedas, que todo dia vão estar variando bastante. Você pode até conseguir altos retornos, mas não sabe exatamente quanto nem quando vai ser. Além disso, é importante você entender que a INCO é uma plataforma de intermediação. Ou seja, você não tá investindo na INCO, não tá emprestando dinheiro pra INCO, mas sim emprestando dinheiro pra grandes empresas através da INCO. No aplicativo, você consegue encontrar vários investimentos diferentes com diferentes notas, que vão de nota A até nota E, sendo que quanto mais perto do A, mais seguro esse investimento é. O investimento nota A, então, é super seguro, ideal pra pessoas mais conservadoras. Enquanto o investimento com nota E, embora possa dar altas tentabilidades, pode ser bem mais arriscado. Por isso, se você ainda tá começando, faz sentido ficar um pouco mais de tempo ainda nos investimentos de nota A. E lembrando, é sempre bom pra você ter uma carteira segura e com alta rentabilidade você se diversificar. Ou seja, não ter todo o seu patrimônio em uma só corretora ou em um só tipo de ativos, mas sim ter ações, renda fixa, fundos, criptomoedas e vários outros investimentos, incluindo esses investimentos coletivos como os da INCO. Já que, de fato, essa tem se mostrado a ser uma grande fonte de rentabilidade. Pra você ter uma noção, hoje a INCO já passou de 200 mil investidores e já repassou mais de 400 milhões de reais pra eles. Diferente de outras plataformas, a INCO não fica cobrando taxas de abertura ou de corretagem dos seus investidores. Até porque ela já recebe dinheiro dessas grandes empresas pra intermediar os seus investimentos. Foi por esse motivo, inclusive, que depois de pesquisar bastante, eu decidi investir pela INCO e, inclusive, conversei com eles pra gente ter uma parceria pros nossos seguidores. Então, a gente conseguiu uma promoção especial com eles pra quem tá inscrito aqui no canal. Se você baixar o app da INCO pelo primeiro link aqui da descrição e usar o cupom INVESTUDANTES, você vai ganhar um cashback de 1% do seu primeiro investimento no vencimento dele. E só pra você entender como isso é simples, eu vou te mostrar agora como eu tô investindo pela IL. Assim que você baixar o app e abrir a sua conta rapidamente, essa é a tela que você vai tá vendo. O primeiro passo vai ser depositar dinheiro na conta com o valor que a gente quer investir. Aqui, no caso, eu vou começar com 500 reais. E aqui, a gente pode copiar essa chave Pix pra mandar o dinheiro. Logo que o dinheiro cair na conta, a gente pode clicar nesse botãozinho do meio aqui embaixo e a gente vai tá vendo todas as captações que estão disponíveis na hora. Se você abrir essa tela e ela estiver vazia, é porque todas as captações daquele dia já acabaram. E isso é muito importante de você saber. Os investimentos da INCO têm muita procura. Então, assim que eles aparecem na plataforma, muitas vezes, em poucos minutos, eles já acabam. Por isso, você tem que ficar bem ligado. Pra você entender melhor sobre esses investimentos, cada um deles tem um documento aqui chamado Prospecto. Que é onde tem todas as informações sobre aquele grande projeto e sobre a empresa pra quem você vai tá emprestando dinheiro. Como eu falei, eu recomendo você começar pelos investimentos de nota A. E sempre dá uma boa lida nesse Prospecto pra você entender onde você tá colocando o seu dinheiro. Nesse caso, esse foi o investimento que eu escolhi pra colocar o meu dinheiro, então eu vou investir nele. Como vocês viram, é bem rápido e fácil fazer esse tipo de investimento. E essa já é uma ótima forma de alcançar altas rentabilidades. Lembrando que se você também for investir pela INCO e utilizar o cupom INVESTUDANTES, você já vai começar com um belo bônus. E se você tiver qualquer dúvida sobre isso, é só colocar aqui nos comentários que a gente te ajuda. Não esquece também de já deixar o like nesse vídeo pra receber mais conteúdos assim.